Ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, envolve dirigente do PSDB morto no início do ano como beneficiário da corrupção na estatal. Paulo Roberto Costa teria afirmado na delação premiada que o ex-presidente do PSDB, Sérgio Guerra, morto em março deste ano, pediu 10 milhões de reais para esvaziar a CPI, aberta em 2009 para investigar a Petrobras, mas que não sabe se o dinheiro que deveria sair de uma construtora foi pago efetivamente. Os depoimentos da delação premiada estão sob segredo de justiça, mas vazamentos indicam que Paulo Roberto Costa citou vários políticos como beneficiários dos desvios da estatal, a maioria do PT, PMDB e PP, partidos que, segundo ele, controlavam as cinco principais diretorias da empresa. Essa é a primeira vez que aparece o nome de um tucano no escândalo. Integrantes do PSDB consideram estranha a afirmação porque dos 11 membros da CPI, e oito eram do governo, que tinham controle da comissão e conseguiu aprovar um relatório isentando a Petrobras de irregularidades. Os três integrantes do PSDB na CPI não assinaram o relatório oficial e fizeram outro, paralelo, pedindo o aprofundamento das investigações.